Fala pessoalzinho, tudo certinho aí com vocês? No vídeo de hoje então eu vou tentar responder algumas coisas, trazer alguns temas pra vocês assim que eu acho que vão ser bastante pertinentes, tá? Porque tem uma coisa assim, um tanto chata que tá acontecendo por aí, é que as pessoas elas vão criando mitos, né? Principalmente em cima do alimento dos beagles, né? Então, uma hora é alimentação natural, como eu mesmo já fiz alguns vídeos pra vocês, uma hora é ração, daí é ração super prêmio, aí é ração prêmio especial, é ração prêmio, é ração estándar, é resto de comida, enfim, tem de tudo hoje. Hoje o brasileiro ele utiliza muitas formas aí de alimentar o seu cachorro, o seu beagle, enfim. O que eu quero trazer aqui pra vocês é mais ou menos assim, pra vocês não ficarem tão viciados, tá? Eu já trabalhei dentro da indústria de ração, trabalho hoje ainda, tá? Do setor, do departamento de marketing em si, e assim, eu vejo de tudo, eu vejo ração natural, eu vejo ração grêm frio, eu vejo ração com quinoa, ração de tudo que é tipo. E muitas pessoas às vezes são um tanto fanáticas em dizer que não, eu não como um alimento, não dou pro meu cachorro um alimento com transgênico, com uma ração que tem o Tzinho, transgênico. Ah, eu não dou um alimento com muito sal. Ah, a ração deu cálculo renal no meu gato. Ah, o excesso de sódio, não sei o que, deu, enfim, N problemas que a gente muitas vezes quer assimilar com a alimentação. E o que eu quero trazer pra vocês aqui é que assim, eu tive uma pincha, né, nem era beagle, mas que ela viveu até os 15 anos, e a minha mãe, a minha mãe dava uma caneca de café preto com açúcar pra ela todos os dias. Enfim, ela teve que passar por alguma cirurgia, outras questões aí, e ela acabou vindo falecer. Mas assim, de 14 pra 15 anos, né, eu penso pra vocês, que cachorro, pergunta, que cachorro vive tanto tempo hoje em dia? Um beagle, por exemplo, um mini beagle, ou algum cachorro assim de raça média, a estimativa de vida é perto dos 12 a 13 anos. Então, eu cheguei numa conclusão assim que, cara, independente de ração que vocês dão, do alimento que vocês fornecem pros cães de vocês, cara, uma coisa é muito certa. Se vocês não manterem uma rotina que seja bom pra eles, que eles se sintam confortáveis, seguros, que eles tenham ao alcance deles muitas variáveis, muitas coisinhas pra eles sentirem curiosidade, pra eles farejarem, pra eles sentirem, terem experiência, o seu cachorro não vai durar muito. Então assim, tirando todos aqueles mitos da alimentação e de castrar ou não castrar, de fazer isso e não fazer aquilo, você tem que entender que quem realmente vai fazer com que o seu cachorro viva mais é você, tá? Isso pode ser em uma rotina bem elaborada, em passeios diários, não deixar o cachorro preso, não deixar o cachorro preso na lavanderia quando vai dormir, sabe? Não deixar ele num ambiente totalmente fechado, onde não circule ar, deixando água quente pra ele, não deixando água fresca, sabe? Deixando um alimento pra ele ali, falta do alimento, ou enfim, por N fatores. E aí vocês começam a ver uma série de comportamentos, né? Tem muitos amigos meus que dizem, cara, eu dou a melhor ração que tem, é uma ração natural, é isso, isso, isso. Cara, meu beagle destrói tudo, cara, meu beagle faz xixi errado, não sei o que, mas eu perguntei pra ele, cara, mas quanto tempo tu faz pra passear com ele? Como é que é a tua rotina com ele? Ele diz, cara, às vezes eu chego do trabalho às 8, desço com ele, ele faz um cocô e eu já subo. Cara, tá errado, entendeu? Tá errado. A gente é assim, a gente pode comer do bom e do melhor, fica comendo alface, salada, granola, tudo que tiver. Se a gente não tiver uma vida social, se a gente não tiver alguma outra coisa que nos motive e que faça realmente a gente tocar a vida em frente, cara, a gente vai adoecer, a gente vai entrar em depressão, a gente vai morrer, não vai ser só alimentação. Alimentação é uma parte de todo esse processo, mas se você der um alimento com transgênico, se você der um alimento que tem um nível de sal que pode parecer alto no pacote, mas não, pro cachorro tá exatamente o que ele precisa. Ninguém faz alimento pra envenenar cachorro hoje em dia, ninguém. Então assim, a indústria, o marketing em si, ele é muito de guerrilha em cima disso. Ah não, se tu não comer algo natural, teu cachorro vai morrer. Ah, o teu gato teve cálculo renal, teve pedra nos rins, teve não sei o quê, porque é por causa da ração, sendo que o gato, o maior problema dele é que ele não toma muita água. Então assim, tem muitos mitos envolvendo esses alimentos e essas práticas, e o que eu quero dizer pra vocês é que, acima de tudo que eu for falar, qualquer dica, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer preocupação, cara, estabeleçam uma rotina pro Bigo, tá? Façam uma rotina que seja bom pra ele, tem que ser bom pra ele. Se você chegar em casa às oito da noite, desce com ele no pátio, embaixo do prédio, vai pra algum lugar mais iluminado, mesmo que seja escuro, ou acorda cedo, né? O mais legal é essa, acorda cedo e vai passear com ele. E fica ali pelo menos uma hora, duas horas, brinca, joga bolinha, quando ele trouxer um brinquedo, brinque com ele, não ignore, entendeu? Tem muita gente que fica no telefone e deixa o cachorro de lado, não façam isso, porque eles precisam, eles precisam ter uma vida social. O cachorro precisa socializar, entendeu? Ele pode desenvolver uma série de outras doenças, como depressão, ele ficar abatido, ele ficar triste, ele ficar num canto, ele parar de comer, inclusive, por quê? Porque ele tá triste, porque ele não tem uma vida saudável, uma vida sadia. Então, antes de qualquer coisa, estabeleça uma rotina bem bacana pra você e pro seu beagle. E essa rotina tem que envolver tanto higiene, segurança, exercícios, tá? E pra completar uma alimentação legal. E hoje a gente tem, desde as linhas premium, prêmio especial, high premium, super premium, a gente é muito bem servido com alimentos, tá? Então, assim, não existe alimento pior, melhor, ah, hoje é aquele, amanhã é aquele. Hoje o mito é o sal, amanhã o mito vai ser transgênico, depois o mito vai ser o açúcar, enfim. A sociedade cria muitos mitos na alimentação animal. O que a gente tem que saber é que tem muitos profissionais fazendo esses produtos e tem muitos profissionais trabalhando também a favor da saúde. E muitas vezes esses profissionais não conversam, né? Então a gente tem que buscar informação em todas as partes pra gente saber quanto a isso. Então se é pra dar uma dica pra você, pra aliviar o estresse do beagle, pra ele realmente ter uma vida sadia, pra ele viver mais, longevidade, que é o que todo mundo quer, e curtir. E tá assim, ó, um dia de noite que a gente acabou de voltar na casa dos meus pais e ele tá totalmente cansado e não quis nem passear. Se eu falar pra ele, vamos passear, ó, ele não quis nem saber, tá? Você tem que estabelecer uma rotina, porque do contrário, seu cão não vai ser, não vai te enxergar como um líder e pode acarretar em uma série de outros problemas. E aí fica muito fácil a gente culpar só a alimentação, tá bom? Gostou desse vídeo? Por favor, deixa esse like aqui, te inscreve no canal. Agradeço a todos vocês por todas essas visualizações e por tudo que tá acontecendo aí no canal, tá? E toda essa audiência é graças a vocês. Eu vou ficando por aqui, que foi mais uma dica do canal Bigolando. Se der, se inscreve lá, se inscreve ou me segue lá no Instagram, arroba leo89oliveira, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijão pra todos vocês e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri